Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. As informações... Hum, notícias chegando. Tony Ramos desabafa. Como assim? Criou polêmica. Tem mais, Sérgio Moro recebe convite. Será que ele vai ser presidente? Sim ou não? Também tem galã. Isso mesmo, expulso de casa após se assumir bi. Tem mais, Flor humilhada por Carolina Ferraz. Já te conto. E ainda, casa de Roberto Carlos completamente abandonada. E muito mais, sem Gustavo Lima, Cristiano Araújo em treta. Ex-BBB tem que pagar fortuna a Globo. Global tem moto roubada. Ex-Global vai pra concorrência. E ainda, uma grande perda para a nossa música. Então, se quer ficar bem informado, bem mesmo, saber de tudo o que aconteceu no mundo dos famosos, se inscreve no canal, aperta no sininho, curte o vídeo que o Bloco Social está começando. Oi, gente! E aí? Tudo bom? Se tá bom, então curte o vídeo que hoje tem treta, tem polêmica e nem notícia assim, ó. Daquela de deixar a gente com a boca aberta. Curtiu? Então vamos lá. Vamos falar do Murilo Benício, ator global, super famoso. Você sabia que o Murilo é fã, super fã de motos? Tem uma coleção de motos e chegou a pagar 50 mil reais por uma única moto? Bom, ele tem essa coleção e guarda na cidade de Petrópolis, interior do Rio de Janeiro. A polícia da cidade foi acionada nessa quinta-feira pra tentar recuperar uma dessas motos. Conseguiu, recuperou. Mas o interessante vem por aí. É que a pessoa que estava com essa moto, levada à delegacia, informou que o caseiro do Murilo Benício vendeu uma moto que custava cerca de 10 mil reais por 100 reais. E que ele teria modificado a cena lá no sítio, na chácara do Murilo Benício, para parecer que foi um roubo. Foi imediatamente demitido, isso mesmo. Pagou fiança de 522 reais, foi solto, liberado, mas vai responder ao processo. O ator não falou, não comentou sobre o assunto, mas eu acho que agora ele vai tomar melhor conta de suas motos. Até porque dizem que é uma coleção super valiosa. E agora todo mundo sabe onde está. Gira a notícia que tem mais fofoca. Hum, mas se é de treta que você gosta, chegou uma. A TV Globo decidiu processar a influencer Bianca Andrade, mais conhecida como Buca Rosa. A emissora alega que a ex-BBB escondeu sua participação no reality show Soltos em Floripa, da Amazon Prime, quando assinou o contrato para entrar na casa do BBB 20. A Globo pede simplesmente 500 mil reais, o que para mim é muito dinheiro, não sei para você que está assistindo esse vídeo. De acordo com o site Notícias da TV, a emissora alega no documento que Bianca não cumpriu a cláusula de exclusividade do seu contrato ao aparecer num programa concorrente, já que a Amazon Prime é concorrente da Globo Play. No dia 10 de dezembro, quando assinou o contrato, a emissora carioca Bianca não mencionou que tinha gravado já a participação de Soltos em Floripa. E aí a Globo quer sim 500 mil reais. Dizem que a Bianca não chegou a ganhar nem 100 mil reais para participar do BBB 20. Vale lembrar que ela foi a primeira mulher a sair da casa do BBB 20. Vale lembrar que ela apareceu aí nos últimos dias comprando muitas coisas, comprando uma casa maravilhosa. Se perder na justiça, ter que devolver 500 mil reais e ainda nunca mais aparecer na Globo é complicado. Vamos lá, Miguel Falabella vai trabalhar na concorrência. Vale lembrar que Miguel deixou a Globo após 38 anos. Muita gente ficou triste, Falcão já garantiu que ele vai retornar. Mas por enquanto ele vai se tornar jurado de um reality show da TV Cultura de São Paulo. É um reality show envolvendo teatro. E aí de teatro o Falabella entende muito, sucesso para ele, a gente fica na torcida. Hum, vamos voltar às tretas e às polêmicas. Você, se descobrisse que um filho seu, uma filha sua gosta de homens e gosta de mulheres, você o expulsaria de casa, sim ou não? O apresentador do Pânico no Rádio e Pânico na TV, Emílio Surita, foi colocado na Berlinda. O filho até chegou a pedir o seu cancelamento. Eric Surita é muito famoso nas revistinhas. Essa revistinha é Capricho, as meninas devem conhecê-lo. Ele foi um dos colírios da Capricho. Bom, o Eric foi à própria rádio Jovem Pan e contou que o pai o expulsou de casa em 2017 quando descobriu que o filho gostava de meninos e de meninas. Isso mesmo. Aí o cara, sempre boa pinta lá na TV, boa pinta no rádio, não aceitou as escolhas do filho. E o Eric foi às redes sociais, foi à rádio e contou que isso aconteceu com o próprio pai, que quem salvou a relação dele com a família, do Eric com a família, foi a sua mãe, mas que até hoje o pai não aceita normalmente as escolhas do filho. Vale lembrar que o Pânico no rádio da Jovem Pan foi detonado por muitos famosos essa semana após uma certa humilhação à Boca Rosa e também ao Mário Júnior do TikToker. E aí, você aceita seu filho como ele é, sim ou não? Pode ou não pode? Hum, outro assunto bastante comentado. As idas e voltas foi o assunto Carolina Ferraz e a Record. Bom, deixa eu te colocar, pá, senta aí. Muita gente comentou, os sites de fofoca semana passada, que a Carolina Ferraz tinha feito exigências e tinha regalias na Record. Cabeleireiro exclusivo e tinha maquiador exclusivo, além de um camarim só pra ela. Isso mesmo, além de altos salários. A Record foi a público, mandou nota pra imprensa, desmentiu, disse que essa história não acontecia, bom, 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 bom. Mas funcionários da própria Record confirmaram que essas não são só as regalias que a Carolina Ferraz tem. Tem mais regalias, inclusive um estacionamento diferenciado pra ela, uma vaga especial que somente grandes diretores da Record teriam. Aí a Record por enquanto tá caladinha, dizem, 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 que tem funcionários da Record, astros da Record, não estão gostando nem um pouco. Como assim? Ela deixou a Globo, tava desempregada, vem agora pra Record e chega aqui como uma super estrela, estacionamento exclusivo, cabeleireiro exclusivo, maquiador exclusivo, um super salário, pode ou não pode. Muita gente tá chateado com essa história, parece que isso, se for verdade ou se for mentira, já tá sujando um pouco da imagem da Carolina Ferraz. Mas você, o que acha? Ela pode ou não pode ter essas regalias? Será que a Record tá errando ou tá acertando? Tem mais sobre a Carolina Ferraz, já te conto. Hum, e vem treta por aí. Flor Fernandes também comentou esse assunto, as regalias da Carolina Ferraz na Record e diz que já participou de um filme com Carolina Ferraz, onde a ex-global, agora na Record, teria a humilhado. Segundo Flor, ela sentou no capu de um carro recém-reformado, amassou e humilhou quem participava das gravações. Flor disse que nunca esqueceu essa humilhação, mas não deu mais detalhes. Mas além de muita treta, também tem notícia triste. Você sabia que Roberto Carlos é homenageado todo dia em Cachoeiro do Itapemirim, cidade onde ele nasceu? Sabia que lá existe um museu do Roberto Carlos, mas que esse museu está completamente abandonado? Deixa eu te explicar. Essa casa foi a casa onde nasceu o Roberto Carlos. Essas são as imagens de antes da pandemia. Lá, vários turistas, fãs do mundo inteiro, por que não, visitavam a casa onde nasceu um dos maiores ídolos, não só da música brasileira, da música da língua portuguesa, como da música mundial. Bom, bom, bom. Mas o que é que aconteceu? Essa casa linda, onde muita gente já foi saber um pouco mais do rei, está completamente abandonada desde que começou a pandemia do novo coronavírus. E o site A Gazeta mostrou um vídeo essa semana que impressionou muita gente. Como assim? Como assim? Como assim? É que a casa não recebe mais turistas e ninguém está fazendo a manutenção. O mato tomou conta de praticamente tudo. Olha só, essas são imagens dessa semana lá da casa onde nasceu o Roberto Carlos. O mais triste é que a prefeitura de Cachoeira do Itapemirim não confirmou se a casa vai ser limpa essa semana, esse mês. Diz que após a pandemia do novo coronavírus, é que vai reformar a casa, limpar a casa, para receber turistas e fãs do rei Roberto Carlos. Se o Roberto Carlos estiver vendo isso, não custa nada mandar um faxineiro por lá. E aí, o que é que achou? Hum, 2022, está perto ou está longe? Vocês já sabem quem vai votar para presidente do Brasil? Bom, se você acha isso tudo muito longe, saiba que não. Essa semana, Sérgio Moro, ex-superministro da Segurança Pública do país, foi convidado, isso mesmo, para ser candidato a presidente. Acreditem ou não, já está tudo parece que meio que organizado. E o convite foi feito pelo PSL, ex-partido do nosso presidente Jair Bolsonaro. Moro não respondeu se aceitou ou não o convite. A gente até falou já aqui que esse mundo está meio misturado. Política e famosos. O Luciano Huck estuda se será candidato a presidente e terá como vice Sérgio Moro ou João Dória, ou se será vice do Sérgio Moro na chapa do PSDB. Então você fica já sabendo. Bom, Sérgio Moro pode ser candidato a presidente pelo PSL, ex-partido do Bolsonaro, ou pelo PSDB, ex-o atual partido do Geraldo Alckmin, do Luciano Huck, do João Dória e por aí vai. Bom, saiu uma pesquisa essa semana pela revista Veja e diz que no primeiro turno o atual presidente Jair Bolsonaro é o candidato mais forte. Mas e aí? Você acha que Sérgio Moro tem chance nessa disputa? Sim ou não? Essa eu quero saber. Me conta aí. Bloco social. Gira! Hum, já uma notícia bem triste movimentou o mundo sertanejo essa semana. O ex-empresário do cantor Cristiano Araújo, Alex Vanucci, revelou que Gustavo Lima sofre muito até hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando Cristiano Araújo faleceu, o grande amigo Gustavo Lima estava brigado. Eles não estavam se falando e isso corrói até hoje o coração do nosso cantor Gustavo Lima. É complicado, realmente difícil. Hum, o ator Tony Ramos, um dos maiores atores do Brasil e do mundo, bom, não está nem um pouco feliz com o ser humano, com os brasileiros e essa relação com a pandemia do novo coronavírus. Ele deu uma entrevista ao site TITITI e falou sobre o ser humano, o brasileiro, por que não, e essa pandemia. Eu acho que não vai mudar para melhor, lamento. Quando o ser humano tende a soberba ou a ganância, basta perceber que está melhor de saúde, que a vacina foi descoberta e o mau caráter continuará sendo mau caráter. Tony diz que fica perplexo com tantas notícias de pessoas que não usam as máscaras, pessoas que não acreditam na pandemia, pessoas que acreditam em milagres. E aí ele diz que, infelizmente, parece que nessa pandemia o ser humano tem mostrado o seu lado mais sombrio. Mas eu vou deixar o Tony Ramos de lado, ele só vai começar esse assunto para eu saber de você. Você acha que com essa pandemia do novo coronavírus, o brasileiro, os seres humanos, aprenderam alguma coisa, sim ou não? O ser humano só mostrou que não tem caráter mesmo, que não está nem aí para o próximo. O que é que você acha? Olha só, a música brasileira, por que não a música mundial, perdeu um grande ídolo essa semana? Sérgio Ricardo faleceu aos 88 anos. Muita gente lembra dele dos festivais, principalmente na década de 60. Ele participou de um festival e aí quebrou o violão e jogou para o público. Essa cena ficou imortal pelo brasileiro. Muita gente com certeza conhece. Ele é super famoso, participou de programas de TV, participou de teatro, gravou música com os maiores ídolos do Brasil. Mas, infelizmente, ele contraiu o coronavírus, se recuperou, mas não resistiu essa semana. Muitos famosos, ele ganhou homenagem em todos os telejornais, famosos foram as redes sociais lamentar essa morte. Um dia, todos nós vamos ter que partir, mas alguns seres humanos vão continuar sendo imortais em nossas lembranças. E aí, conhecia alguma música do Sérgio Ricardo? Muita gente conhece, deixa o seu recado, curte, manda sua declaração, não só ele, quanto vários outros ídolos de nossa música, infelizmente, partiram em 2020. Mas, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Se você está aqui até agora, curte, se inscreve no canal, aperta no sininho, todo dia tem notícia, Bloco Social. Tchau, tchau!